O leite quente que a senhora pediu. Obrigada. O Reinaldo comentou que lhe roubaram tudo. Nem fez o registro. Deve ser um transtorno perder até os documentos. Mas a senhora tira outros na sua cidade, longe daqui? Nem muito longe, nem muito perto. A meio caminho da cidade seguinte. Sabe, tá todo mundo um pouco curioso sobre a senhora. Ninguém sabe de onde veio, nem pra onde vai. Chegou aqui sem motivo, nem bagagem, nem documento. Rica não parece. Como vai se manter se nem emprego procura? Se quer tanto saber, não procura emprego pela simples razão de que já tem um. E sabe onde sabe? Não, onde? Pois é, já vai saber. Porque não quer cruzar aquela porta ali. Vai logo a senhora onde os seus amiguinhos me seguirem e satisfazer a curiosidade. Não vou lhes tirar o prazer de descobrir o que não devia lhes interessar nem pouco. Aceito o emprego que me ofereceu, Dona Idalina. Ótimo. Estou precisada de uma mocinha como você. E meu faro me disse que tem um certo jeitinho pra vendedora. Acho que vamos nos dar muito bem. Ofélia? Olívia. Pode começar agora mesmo atendendo essa cliente. Pois não? Posso ajudar? Tenho certeza de que vai encontrar o que procura. Mas se me dá licença... Veja só esse vestido que encanto. E combina com a cor de seus olhos. O que é difícil, porque essa cor de olhos é raríssima. Veja. Mais uma broa de milho? Se continua a mimimar assim, eu ficaria mal acostumado. O senhor merece, tio. Tio, senhor. Não me chame de tio, senhor. Que envelheço demais. Certeza de que não quer me acompanhar nas visitas de hoje, meu filho? O Mariano ainda nem descansou da viagem. Outro dia, meu pai... Hoje fica entregue os cuidados das minhas duas amas. Com licença. Ah, Abelardo, entre. Como vai? Bom dia. Abelardo? Olá. Mariano, podemos conversar um instante? Olá. Com licença. É sobre o exame de que falou. A minha perna. Estou disposto a fazê-lo. Se você ainda estiver. É claro que estou. Cada artigo mais lindo que o outro. Faço questão de que leve as luvas também. São perfeitas para vestido de chapéu. Nem que eu as pague eu mesma do próprio bicho. Ai, não deixe de voltar para ver as panelas que estava querendo. Alice, minha querida. Vim fazer uma visita. E umas comprinhas. Deixei um vestido para ajustes. Já está pronto. Não está, Ivete? Sim, senhora. Está no manequim. Essa não é a Alice, amiga da Juliana? É. Embora a Juliana saia sempre triste das conversas com ela. Minha ver o vestido, Alice. Não precisa vir, Ivete. Eu mesma cuido disso. Mas se tiver que fazer mais algum ajuste, dona Idalina, hein? Se tiver, eu chamo. Fique aqui e observe a Olivia trabalhando. Quem sabe aprenda um pouco. Estranho. Nunca vi dona Idalina cuidar das minhas costuras. Como se entendesse. Eu vou buscar perfume no estoque para repor. E minhas filhas também, por favor. Ai, dona Idalina, senhora, me desculpe. Eu sei que é seu neto, mas eu não suporto mais esses encontros com a Belardo. Eu imagino que sejam um pouco enfadouros. E como? Ai, dona Idalina, a senhora precisa me ajudar a me aproximar o mais rápido possível do Inácio. Temos realmente de esperar a festa? Mas a festa, Alice, é o pretexto perfeito. Mas tem data, marcaram. E até lá, eu faço o quê? Enquanto o sonho com o Inácio, continuo carregando o fardo que é a corte do Abelardo? Com suas declarações tolas e melosas? Antes. Antes. Até lá.